Com os irmãos Carlos Alberto Ribeiro e Roberto Antônio Ribeiro foram encontrados uma série de produtos de marca roubados em diversas lojas do comércio de Joaçaba. Segundo a polícia militar, a abordagem do veículo onde eles estavam só aconteceu porque papéis estavam sendo jogados por eles pela janela do carro. A viatura estava em um local estratégico, um ponto de observação próximo à rodoviária. E foi notado esse detalhe, então foi o local certo que a viatura estava e percebeu esse fato de eles jogarem esse lixo pela janela, sendo verificado essa situação. Se eles não tivessem feito talvez não seriam visto, porque tanto na loja eles não visualizaram, eles nem tinham notado esse furto. Então foi uma sorte mesmo para a guarnição que abordou e para a loja que recuperou os objetos. A proprietária de uma das lojas, Alvo dos Bandidos, reconheceu os produtos levados, mas afirma que apesar dos dois ladrões terem ficado por alguns minutos na loja, não desconfiou do roubo. Esses marginais, eles vêm para cá para realmente roubar e prejudicar os comerciantes daqui. Graças a Deus que esses policiais foram eficientes e desconfiaram, porque senão nós não iríamos de forma alguma reaver essas peças. Confirmado o roubo, os dois homens naturais de caçador foram encaminhados ao presídio regional de Joaçaba. De acordo com a polícia, os dois já têm passagens por furto no comércio e em veículos.